Aqui no Em Pauta CLDF você fica sabendo o que cada deputado distrital faz pela nossa cidade. Hoje nosso convidado é o deputado Tiago Manzoni. Deputado, obrigado mais uma vez por nos dar essa oportunidade aqui de conhecer um pouco mais do seu trabalho aqui na casa e aproximar-nos dos eleitores, da população de Brasília. Sou eu quem agradece, Flávio, pelo trabalho de vocês e pela oportunidade de falar com o povo de Brasília. Muito bem, deputado. E aqui, é claro, a casa está sempre preocupada em trazer melhorias para Brasília e uma situação que a gente observou nos últimos tempos, especialmente da pandemia para cá, é o número de pessoas na rua, de pessoas vivendo mesmo na rua, pedindo dinheiro, às vezes no trânsito, nos restaurantes. E isso preocupa a gente, porque a gente fica muitas vezes pensando, o que eu vou fazer? Por que está acontecendo isso? Como é que o senhor avalia essa situação? Essa é uma das maiores preocupações, Flávio, do morador do Distrito Federal, de maneira geral. Em todas as regiões administrativas por onde nós andamos, essa é uma queixa recorrente. Muitas pessoas estão fazendo, se juntando, são verdadeiras aglomerações que existem, essas pessoas passam a morar em barracos, é uma situação muito vulnerável. E essas pessoas, ali existem pessoas que estão lá porque não tem outra opção, porque ou perderam tudo na pandemia, ou infelizmente estão sem conseguir prover o próprio sustento e acabam indo morar na rua, mas há outras pessoas que moram ali por uma opção. Então, dois tipos de pessoas estão ali misturados. Essas pessoas que moram e não cometem crimes e estão passando por uma situação difícil na vida. E outras pessoas que se aproveitam dessa situação para cometer crimes, para traficar drogas, para roubar, para assaltar. E eles se utilizam da impossibilidade que foi imposta pelo poder público, e nesse caso pelo poder judiciário, da remoção dessas pessoas. Hoje existem abrigos no Distrito Federal para receber essas pessoas. Muitas vezes esses abrigos estão mal localizados e causam mais transtornos ainda para os moradores da região, mas os abrigos existem e muitas vezes essas pessoas não querem e isso tem causado muito transtorno para os moradores do Distrito Federal. Então, nós estivemos em Samambaia, nos defrontamos com esse problema, estivemos em Planaltina, nos defrontamos com esse problema, no Cruzeiro, no Plano Piloto, em quase todas as regiões administrativas, esse tem sido um problema recorrente. Isso faz com que as pessoas vivam sob uma sensação de insegurança que não pode ser aceita pelo Distrito Federal. E nós temos trabalhado junto ao governo do Distrito Federal para encontrar soluções para isso. A minha opinião é que a remoção deve acontecer, as pessoas que quiserem ir para os abrigos vão, mas aquelas que não quiserem, elas não podem permanecer nas ruas se há abrigo. Então, a remoção deve ser compulsória. E esse é um problema que a gente vê aqui em Brasília, a gente vê principalmente na cidade de São Paulo, onde a gente tem a Cracolândia, que dá aquela sensação de que ali o poder público não consegue... a gente tem que agir rápido, né? Flávio, isso que você está falando foi objeto de uma conversa que eu tive hoje no meu gabinete com a nossa equipe de assessoria. E a nossa sensação, o nosso sentimento é de que se algo não for feito agora, haverá muitas Cracolândias no Distrito Federal. E é como você falou, isso é irreversível depois. Então, nós temos feito apelos recorrentes, inclusive aqui da tribuna, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Desenvolvimento Social, para que esses órgãos, em conjunto com a Câmara Legislativa, achem uma solução. É imprescindível dizer que quem trabalha contra a remoção dessas pessoas está trabalhando pelo aumento da violência. Essas pessoas precisam ser removidas. Por que elas precisam ser removidas? Porque essa situação, infelizmente, Flávio, é uma situação em que os delinquentes, eles encontram um certo conforto, porque eles se misturam com as pessoas boas e sabem que ali a polícia não vai, o DF legal não vai, não vai haver remoção. Então, eles se sentem muito à vontade para praticar crimes. Em Taguatinga, por exemplo, nós temos situações que hoje estão se tornando irreversíveis já. Tem pessoas se mudando, tem pais que não se sentem à vontade para levar os seus filhos para a escola, tem senhores e senhoras de idade que muitas vezes saem para fazer suas compras e não conseguem voltar, pessoas estão morrendo, esfaqueamento, assalto, violência sexual contra as mulheres. Nós não podemos mais tolerar isso. É, e tem que ser uma solução conjunta, né? É o legislativo local, é o legislativo federal, o judiciário, principalmente, tem também que comprar essa briga, digamos assim, né? Exatamente. E eu penso que para o Distrito Federal, essa é a pauta mais importante hoje. Se nós não fizermos nada agora, em breve nós estaremos como outros grandes centros metropolitanos, em que mesmo querendo o Estado não consegue, que é o caso da Cracolândia que você mencionou. Então, o Estado lá em São Paulo quer, mas não consegue mais resolver. Se nós não fizermos alguma coisa agora no Distrito Federal, vai acontecer a mesma coisa. Tá bom, deputado. Aqui nos nossos programas aqui da TV Câmara Distrital, no Giro, principalmente, que é o nosso programa jornalístico, a gente está sempre de olho nesses assuntos, acompanhando e torcendo para que essa pauta realmente sensibilize, né, todas as nossas autoridades, para a gente ver realmente um avanço positivo nisso aí. É isso, é isso. A gente está trabalhando. Eu recebi demandas do pessoal do Plano Piloto, de outras regiões administrativas, e a gente está levando isso para o GDF. Estamos em contato sempre com a Casa Civil, com o secretário de Governo, Zé Humberto, secretário da Casa Civil, o doutor Gustavo Rocha, e estamos trabalhando. A população do Distrito Federal pode saber que nesta Casa de Leis aqui tem deputado trabalhando por isso, e vocês podem contar com o nosso trabalho. Estou à disposição de vocês sempre. É isso aí. Obrigado, deputado, mais uma vez. Estamos aqui também, claro, sempre abertos, sempre perto da população. Eu que agradeço, Flávio. Um abraço. Obrigado. E até a próxima. Até. Esse é o Em Pauta. Aqui na TV Câmara Distrital, você acompanha o que a CLDF faz pela nossa cidade. Até o próximo encontro e fique com a gente. Tchau, tchau, tchau.